E aí, gente! Feliz 2017 pra vocês! Hoje eu vou falar sobre os perigos de deixar dois cães separados na mesma casa. Na casa dos meus pais aconteceu isso. Tinha dois vira-latinhas pretos dentro de casa e dois cães da raça fila fora de casa. O que aconteceu? Eles viraram inimigos. Eram dois filas tigrados. A fêmea era mais clara e o macho mais escuro. E os de dentro de casa eram dois vira-latinhas. A mãe e um filho. Pretinhos baixinhos. À noite eu fui soltar os meus dois filas. Chamava Pandora e Rook. Abri o portão, eles saíram. Só que tinham deixado a porta da frente aberta. E a porta lá de trás onde ficavam os cachorrinhos pequenos. aberta também. Quando eu soltei os dois filas, quando eu olhei, os dois pequenos estavam fora, na varanda. Pandora e o Rook, os dois filas saíram correndo. Cada um pegou um vira-lato pela nuca aqui e começou a chacoalhar. Eu saí correndo, peguei no pescoço de um, peguei no pescoço do outro, no couro do pescoço. Balancei. Não, solta! Solta! Aí eles soltavam o cachorro, depois pegavam de novo e eu no pescoço ali segurando a barbela de um e de outro. Solta! Aí o mais novo, o cachorro mais novo, pegou e saiu correndo e entrou dentro de casa, se salvou. Mas a mais velha, a vira-latinha mais velha pequena, ficou no meio dos dois cachorros. E eu tentando apartar, solta! Catei no pescoço dos dois, solta! Aí até que soltou a cachorra mais velha, a pequenininha preta, a Pandora. E ela foi cambaleando para dentro de casa e conseguiu se salvar. Eu prendi os dois cachorros, fechei a porta, fui lá atrás caçar eles como é que estavam. O macho só tinha se machucado um pouco na orelha, mas nada demais. Mas a fêmea, gente, eu cheguei, a bichinha estava no canto da área de serviço, toda babada. Nas costas, estava um rasgo desse tamanho e de uma profundidade de isso aqui, uns dois, três centímetros. Eu olhei aquilo e falei, o que eu vou fazer aqui? E ao redor do ferimento, estava um inchaço, como se fosse uma hemorragia interna. Eu botei o dedo assim no inchaço e chega e fazia... Eu vi aquele inchaço que eu abri o ferimento e fechava, parecia uma boca assim. Eu joguei na água, limpei o ferimento, passei uma pomada cicatrizante e passei um pouco de açúcar. Porque eu tinha visto em algum lugar que o açúcar ajuda a cicatrizar mais rápido. Coloquei. Por incrível que pareça, essa cachorra sobreviveu, ainda bem. E viveu muitos e muitos anos com a gente, mais de cinco, seis anos. E morreu só de velhinha. Com essa história eu mostro pra vocês como é perigoso deixar dois cachorros separados, três e quantos for. Porque os bandos de cachorros que estão separados viram inimigos. Eles não convivem, eles não têm regras sociais entre eles. Então quando se encontra é um combate. É como se fosse uma tribo inimiga contra outra tribo inimiga. O conselho que eu dou pra quem tem cães grandes, cães pequenos, é habituar eles desde pequenos convivendo junto. Porque esse seu cachorro pequenininho que fica dentro de casa é um cachorro tanto quanto o outro grande. Então por que você vai dar regalia pra um pequenininho e deixar o outro grande ali no quintal? Por que não unir todos eles? Porque quando eles estiverem juntos, eles criam suas regras sociais. Quando for fazer coisas com esses cães, procure fazer coisas juntos. Porque um não vai ter ciúme do outro. E vai ajudar você a criar em equilíbrio, harmonia e fazer uma família realmente dentro da sua casa. Você, seu marido, seu filho e seus cachorros. Já aproveita, deixa seu like no vídeo pra ajudar esse canal a crescer. Se você já teve uma situação parecida, que um cachorro que estava dentro de casa com o outro fora de casa se atracaram brigando, eu quero saber como que você resolveu isso, deixa aqui nos comentários. E já aproveita que você está aqui e vai no vídeo anterior, que eu ensinei como você vai saber se um cachorro é de raça. Beleza? Um grande abraço, uma ótima semana e que comece esse ano com muita coisa boa acontecendo na sua vida. Falou, abraço, tchau!